Coração Apanho o tanto que ficou experiente em decepção Uma hora a gente aprende, não é fácil não Mas em cada dez casais um tem separação Se não for teu destino ir embora, tô livre desse sentimento Faço por fora e pior por dentro E só vou te falar mais uma coisa, desejo boa sorte pra você Vai precisar bastante pra me esquecer Pode ficar despreocupada, não vou ligar se eu te ver com outro cara Mesmo sabendo que é só de piaça, seu amorzinho novo é de fachada Pode ficar despreocupada, não vou olhar se eu te encontrar de cara Pra mim já acabou, não sou nem fui o seu amor Então não chama de amor Quem teve mais valor na sua cama foi um cobertor Tô livre desse sentimento Faço por fora e pior por dentro E só vou te falar mais uma coisa, desejo boa sorte pra você Vai precisar bastante pra me esquecer Pode ficar despreocupada, não vou ligar se eu te ver com outro cara Mesmo sabendo que é só de piaça, seu amorzinho novo é de fachada Pode ficar despreocupada, não vou olhar se eu te encontrar de cara Pra mim já acabou, não sou nem fui o seu amor Então não chama de amor Quem teve mais valor na sua cama foi um cobertor